Olá gente, boa noite né? Eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês que eu decidi hoje que eu estava refletindo aqui e cheguei à conclusão assim que eu quero sair fora de coisa de política sabe? É uma sujeira, é mentira, sabe? Então eu não quero misturar isso, eu não preciso dessas coisas de política, não preciso. Então eu quero avisar aqui a vocês, quero deixar claro que eu não apoio ninguém não quero de jeito nenhum, nem irmão, nem mãe, nem ninguém, eu estou fora de qualquer situação que envolva política, não quero isso para a minha vida, eu tenho uma vida muito bacana, tenho minha família, meu marido que eu gosto muito, né? Quero cuidar dos meus filhos, quero... não quero me desgastar com confusão, com pessoas que não vale a pena também, né? De ajudar, de fazer alguma coisa. Então eu não quero, não quero isso para mim, isso me faz mal, né? Isso me faz mal, né? Isso me deixa mal. Muita cebozeira exatamente, eu não quero isso para mim, eu estou fora, estou fora de verdade. É só as pessoas mentem demais, criam histórias, situações. Então não quero decidir, não vou apoiar, não apoio meu irmão, não apoio minha mãe, não apoio amigo, não apoio inimigo, não apoio ninguém, tá? Estou fora. Não é que eu esteja batendo pink, não sei o que, não, né? É que isso me desgasta muito, eu não preciso disso aí, né? Muita falta de respeito também. O político já está dizendo, olha, deixou calada. Quem quiser que ganhe, quem quiser trabalhar, que vá, não contem comigo, tá? Não quero, não quero de jeito nenhum. E é isso.